A luta é muito grande. A luta de vocês na cidade de São Paulo também é muito grande. Porque eu acompanhei, quando eu fui secretário de transporte, inúmeras negociações que foram feitas no sinicato com os empresários de ônibus. Negociações duras e difíceis, mas que resultaram em conquistas para os trabalhadores. Tenho certeza que vocês vão avançar muito mais, principalmente se a gente tiver um governo, uma prefeitura, um prefeito que seja ligado à luta dos trabalhadores. E eu nem preciso dizer quem é esse prefeito. Um prefeito que luta, um prefeito como Paulo sempre no povo e vai continuar lutando. E desejo que vocês também elejam vereadores. Elejam vereadores para representar a categoria lá na Câmara Municipal. Isso é fundamental.